Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este primeiro domingo da quaresma, estamos vivendo esse tempo forte, onde a Igreja nos convida a conversão através da penitência, onde no Brasil temos também o tema da campanha da fraternidade, esse ano fraternidade e educação, e o lema fala com sabedoria, ensina com amor. Nesse primeiro domingo da quaresma, temos diante de nós um texto tirado do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 13. Naquele tempo Jesus cheio do Espírito voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito, ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias, e não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus, se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu, a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Amados e amadas de Deus, o Evangelho começa mostrando que Jesus é conduzido pelo Espírito. Jesus foi batizado, se submeteu àquele rito batismal de João Batista, recebeu o Espírito. E conduzido pelo Espírito, Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto. O texto diz, Ele era guiado pelo Espírito. É o Espírito que conduz Jesus. E ali no deserto, Jesus passa no deserto 40 dias. 40 dias relembra os 40 anos de Israel, que no deserto também foi tentado, que no deserto também experimentou a Deus, mas que também sucumbiu à tentação no deserto. Relembra os 40 dias de Elias no deserto, a experiência do deserto. E agora Jesus, então, que passa 40 dias no deserto. E no deserto, Jesus é tentado. O diabo o tenta. E a primeira tentação que o diabo faz a Jesus, se é, filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus estava com fome, depois de 40 dias sentiu fome. E é tentado ao imediatismo, a transformar pedras em pão, a transformar pedra em pão. Quer dizer, usa os teus poderes messiânicos em benefício próprio. Você está com fome? Transforma esta pedra em pão, pronto para você comer. Amados e amadas de Deus, mas Jesus vai dizer, vai responder ao diabo, vai rejeitar a tentação através de um texto da Escritura. Não só de pão vive o homem. Jesus mostra que o ser humano não vive só de pão, não vive só das coisas materiais. Mas o ser humano vive do amor de Deus, o ser humano vive de Deus. Deus deve estar no centro da vida do ser humano. Não que o pão não seja necessário. O pão é necessário sim à vida. Mas aqui transformar pedra em pão, implicava sim sucumbir na tentação, cair na tentação. É da palavra de Deus que o homem vive, é da palavra de Deus que Jesus vive. E agora o diabo então levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. A tentação aqui ao poder, eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso me foi entregue e posso dá-lo a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Adorar o diabo, só se adora a Deus, é a resposta que Jesus dará. A Escrito Jesus respondeu, a Escritura diz, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Amados e amadas de Deus, é a tentação à idolatria. Quando nós colocamos na nossa vida algo no lugar de Deus, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Nós estamos sempre sujeitos à idolatria. A idolatria do dinheiro, a idolatria do poder, a idolatria das próprias ideias, a idolatria do mundo. Nós, o ser humano, vive hoje sujeito à idolatria. Jesus vence esta tentação mostrando a centralidade de Deus. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A centralidade de Deus. Deus tem que ser o tudo da nossa vida. E a terceira tentação é a tentação ao messianismo espetacular. É a tentação a lançar-se do templo de Jerusalém. Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. E o diabo usa mal a escritura, dizendo que Deus o protegerá. Mas Jesus vai repelir de vez a tentação, dizendo, não tentarás ao Senhor teu Deus. A tentação ao messianismo espetacular. A tentação aos atos, poderes messiânicos como um grande espetáculo. Que é a tentação também da vida humana. E o evangelho termina dizendo que o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O tempo oportuno é a sua paixão. É onde o filho vai se manifestar no auge da sua obediência. Onde ele vai assumir com suor e lágrimas a vontade do Pai. É ali que o diabo tenta, tanto que na cruz nós vamos encontrar três classes de pessoa que dizem, se és filho de Deus, desce na cruz. Jesus mostra aqui, esse não é o seu caminho, ele é o Messias, servo. Se percebermos bem, na primeira e na terceira tentação, se és filho de Deus. O Pai o tinha proclamado filho no batismo e agora Jesus é tentado exatamente naquilo que ele é, filho de Deus. Mas o seu messianismo é o messianismo do servo. Amados e amadas de Deus, olhemos, contemplemos as tentações de Jesus. Nós, conduzidos pelo Espírito, também podemos vencer as tentações da vida do dia a dia. Podemos vencer as provações da vida do dia a dia. Que esse texto das tentações nos ajude, nos ajude a nos encontrarmos conosco mesmo e a perceber as diversas tentações que nos são colocadas, as diversas provações que nos são colocadas na vida do dia a dia. E conduzidos pelo Espírito, possamos vencê-las e crescer cada vez mais num caminho de identificação com Cristo e crescermos cada vez mais no nosso caminho de conversão. Que você tenha um domingo muito abençoado, que desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília.